O que é o governante? Olá, queridos amigos. Cada vez que um novo governante chega ao poder, em qualquer país, há muita expectativa. As pessoas perguntam, será um governante justo? Ele cumprirá suas promessas de prosperidade? Suas políticas e decisões promoverão o florescimento de todo o país? Ou somente beneficiarão os corruptos? Como tratará os pobres e desamparados? Ele ajudará os aflitos e os necessitados? O nosso salmo de hoje, o salmo 72, nos ajuda a entender como Israel via o pacto de Deus com Davi. O rei de Israel seria perfeitamente justo? Versículos 1 a 4. Seu reino seria eterno e incluiria todo o mundo? Versículos 5 a 11. Seria um rei exaltado para sempre e por meio do qual o Senhor cumpriria sua promessa a Abraão de trazer bênção à humanidade. Versículos 15 a 17. E no meio do salmo, encontramos os versos destacados, lindos, que nos ensinam que esse rei seria compassivo, misericordioso, seria bondoso com os aflitos e com os necessitados. Seria horrível que o rei soberano fosse impiedoso e desinteressado pelo bem dos cidadãos. Então, o salmo 72 nos enche de alegria quando reconhecemos a bondade de Deus em sua promessa. Séculos depois, sabemos o que aconteceu com Salomão. Ele falhou em representar Deus. As promessas do pacto se cumpriram em sua vida de maneira parcial. A Bíblia relata que o cumprimento delas exigia a chegada de alguém maior que Salomão, alguém maior que Davi. Temos isso em Mateus 12, 42. E isso é o que vemos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento dessas promessas cheias de glória. Cristo é o verdadeiro rei do salmo 72. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e ninguém é tão justo e misericordioso como Ele. Cristo é capaz de nos socorrer perfeitamente na aflição e está disposto a fazer isso quando ninguém mais pode. O rei do universo e de sua vida é o rei que mostrou o seu amor ao ir a uma cruz para nos redimir com seu próprio sangue. E assegurar que não sejamos consumidos por causa de nossos pecados ao estarmos diante de sua santidade e sua justiça, quando o seu reino futuro neste mundo for consumado. Por isso, podemos confiar que Ele sempre tem uma boa razão para permitir todo o sofrimento passageiro em nossa vida. Uma vez que entendemos essa realidade, como não louvá-lo? Como não viver tentando confiar cada dia mais em seu amor? Medite nisso até que seu coração exploda de adoração ao rei do universo. Amém.